Olá, bem-vindo ao Papo Livre no Ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF e também pelo nosso site www.tvindaiá.com.br e ainda quando nossa programação vai ao ar aqui, a programação local, passamos a transmitir ao vivo pelo Facebook. Aqui comigo, Josomar Buzanelli, nosso querido Joso da Company, nós vamos falar hoje sobre algumas tecnologias que estão em pauta aqui, vai acontecer daqui a pouco, nós também vamos começar a transmitir em UHF, aliás, UHF nós já transmitimos, nós vamos transmitir em HD, que é a frequência digital, e é sobre isso que nós vamos falar agora, Joso. Obrigado pela participação mais uma vez. TV Digital, dia 29 de novembro, desligam-se os transmissores analógicos, e o que isso vai impactar na vida do telespectador, do consumidor de um modo geral. Bom dia, Jair. Queria agradecer mais uma vez à TV Indaiá pela oportunidade, pelo convite. Então, vale a gente buscar alguns primórdios lá atrás, né? Parecia a reunião de dinossauros aqui agora há pouco, antes de nós entrarmos no ar, parecia Fred Flintstone, Barney e o amigo do Barney aqui atrás da câmera falando das transmissões. É sempre muito bom a gente buscar a história da tecnologia e pegar um pouco da vivência que nós tivemos, né? Quando nós tínhamos a TV de tubo, que era uma TV de raios catódicos, lembra? Nossa, se tomasse jovem atrás, dependendo do lugar, se morria. Isso, morria. Quando a gente tinha a TV de tubo, nós tínhamos uma transmissão analógica, que era aquela transmissão com uma antena de UVHF externa, lá no alto, aqui em Dayatua, principalmente, uma torre de 20 metros, porque nós estávamos distante das geradoras, ou de Campinas, ou de São Paulo. Então, nós tínhamos que pôr uma torre muito alta, para que a gente pudesse vencer os obstáculos e ter uma visada melhor com as emissoras. No caso da transmissão da TV, nós temos o áudio em FM. Então, devido a esse fator também, a gente precisava que a antena tivesse uma melhor comunicação com a antena da geradora, né? Então, nós tínhamos, com todos esses atenuantes, aí a gente tinha uma perda de alguns sinais, como de qualidade de imagem, qualidade do áudio, interferências, o famoso fantasma, ia lá, colocava um bombril na antena, né? É verdade. Na verdade, para, ah, coloca o bombril que melhora. Então, isso com a chegada da TV digital, isso acaba. Porque quando a gente trabalhava com a TV analógica, a gente trabalhava com faixa de frequência específica, que é uma faixa de 6 MHz para cada canal. Hoje, com a TV digital, o que eu vou dizer, para muitos não vai significar nada, mas a gente consegue colocar quatro canais em cada canal. Só que com uma diferença muito grande. Como a composição do áudio e do vídeo da TV é feita em cima de uma frequência e uma sequência lógica binária de 0 e 1, isso não se altera. Quando você faz a leitura, você faz uma composição de um vídeo e de um áudio em cima de uma frequência binária de 0 e 1, que é a frequência binária que o computador lê, que ele entende, que ele gera códigos, que ele gera empacotamento, enfim, dentro da linguagem de TV. Na TV digital, quando você gera esse código, na leitura do código, você não tem nenhuma mudança. Ou é, ou não é. Então, é isso que muda. Porque a TV digital, ela cria o formato da leitura digital de computador, vamos dizer assim, que ela tem 100% de qualidade. E é aí que se fala em não haver atenuação, não haver perda de qualidade, tanto do áudio quanto do vídeo. Então, eu me lembro que lá em Itu, meu avô, meu avô paterno, meu avô Zeca, foi um dos primeiros a ter televisão onde ele morava. Ele morava ali na Vila Nova. Ele tinha uma torre de 25 metros para poder pegar as estações de TV que eram de São Paulo. As torres ficavam no pico do Jaraguá. Então, todas as TVs de São Paulo tinham suas antenas de transmissão no pico do Jaraguá, para que as cidades ao redor de São Paulo pudessem captar. Então, agora você imagina aquilo que você falou. Mas só que na época não tinha Wi-Fi, não tinha o tanto de FM que tem hoje, não tinha outros tipos de rádio, de sinais de rádio, como nós temos hoje. E aí o que acontece? Você tinha até que conseguir fazer um equilíbrio. E hoje, assim como as rádios AM, que antes a rádio AM tinha uma penetração fabulosa e hoje não tem mais, por conta dessa sobrecarga do espectro aí, né? É interessante também validar aqui na conversa que existe uma estabilidade também. Como você define a qualidade, define o código que você vai transmitir, esse código binário que eu estou dizendo, existe uma estabilidade. O sinal, ele deixa de ser aquele sinal que sofre atenuante, que sofre interferência, que tem fantasma. E chove, quando chove dá problema. Porque muda a condição climática, você tem descargas eletrostáticas, atmosférico, tem tudo isso na radiotransmissão, na radiodifusão. Isso. Então, no digital, isso não tem. No digital, isso acaba. Então, é muito importante a gente entender essa situação. Bom, só para a gente falar aqui, o rádio também vai mudar, vai para o digital, né, José? O rádio vai sofrer essa transformação também. Se já não sofreu, eles estão passando por essa digitalização do processo. É, eu vejo da seguinte maneira. Ao contrário do rádio, que está se digitalizando, está se transformando, o que a gente estava dizendo lá antes da entrevista, né, antes da nossa conversa, nós estávamos dizendo que existia uma percepção geral de que o rádio ia acabar. Agora vai acabar porque chegou o rádio FM, depois, agora vai acabar porque chegou o rádio web. Agora vai acabar porque chegou a internet também. Na verdade, não, né? Vamos falar um pouquinho da TV ainda? Veja bem, olha que interessante isso. Essa semana eu estava vendo uma matéria no canal web Olhar Digital. Eles estavam fazendo uma história, uma biografia da TV FM AM, com a transmissão do áudio e da TV UHF e VHF. O que está acontecendo? As TVs com transmissão UHF tendem a crescer. Por quê? Com a qualidade da imagem e do áudio, essas TVs que já são regionais, que já têm cobertura local, regionalizada, um perímetro de cobertura bem menor do que o VHF, que a gente tinha aquela cobertura maior, a gente pegava o VHF de São Paulo, o VHF do Rio. Não, isso acabou. O VHF, na verdade, ele torna mais regionalizada com uma qualidade superior, principalmente no quesito digital. O rádio, ele é um pouco diferente nessa situação. Embora a rádio AM também vai se extinguir por conta do FM, o FM ainda tem uma cobertura, um alcance maior por conta de potência e da faixa de frequência que ele opera. O HF da TV é diferente. Ele tem a faixa de frequência foi criada para que você tenha uma área de cobertura menor. Ultra High Frequency, né? É uma frequência, embora seja ultra, mas ela é ultra de concentração. Ela é concentrada numa região. É, e tem um foco mais concentrado. Então, o sistema de transmissão é mais concentrado. A FM, a área de cobertura, a amplitude da cobertura é muito maior quando você trata nessa faixa de frequência. Só que o áudio também. Isso. Porque nós estamos falando do áudio e não da imagem. Do áudio, isso. Separando, é um pouco complexo, mas para a gente entender seria bem legal. Agora, quando a gente fala da melhoria do sistema de transmissão de FM, de rádio, FM, a gente entende que o digital também passa a ter estabilidade, ter qualidade, não sofre atenuações, começa a ter também uma definição melhor por conta do sistema de empacotamento digital, enfim, é mais ou menos a mesma situação da TV. Com a abertura dos canais de TV, dos canais de AM, extinguindo os canais de AM, passando isso a faixa de frequência para o FM, a gente passa a ter um espectro liberado a mais também. Que é aquilo que a gente estava falando também no começo da conversa. A gente vai aumentar um pouco o espectro de FM. Hoje o espectro de FM é de 88 a 108. Dia 24 de setembro de 2017, o ministro Kassab já assinou a portaria que libera o espectro de FM a partir de 76 MHz. Olha que interessante. Então abriu mais a faixa de frequência de FM. Com a TV indo para o digital, ela também libera uma banda. libera uma faixa maior. Então, pensar que o rádio vai acabar... Não, isso não existe. É prematuro, eu acho. Acho difícil. Até porque hoje a rádio, se você parar para pensar, hoje você carrega o rádio no seu telefone celular. E a rádio agora, eles incorporaram a imagem. Você pode ver que quando está ali no programa de rádio, eles incorporaram a imagem, botaram uma câmera lá. Então, se você está só no rádio, mas se você entrar no aplicativo da emissora, você vê o que está acontecendo no estúdio. A Band News é assim, a Jovem Pan é assim, a CBN é assim. Então, a rádio, ela se tornou a rádio com imagem, porque o meio permite, né? E continua a ser portátil, você leva ele para qualquer lugar. Às vezes você está sentado numa... Você está precisando, está no metrô, está esperando um ônibus, ou está em deslocamento, você quer ver, quer assistir. Dá para assistir uma televisão, se você tem assinatura. E aí vem a próxima pergunta, na TV por assinatura, o que implica essa mudança de sinal? Se vai impactar ou não? Mas hoje a pessoa assiste ao Globoplay, o Now, enfim, vários canais que você pode acessar do computador e do celular, do smartphone, se deslocando. Então, a portabilidade foi, eu acho, o maior ganho que essa modificação está trazendo. O que muda hoje com o advento da TV digital? Para quem tem TV por assinatura, algum tipo de TV paga, isso não muda. Porque a TV paga, ela já tem um empacotamento dentro do que ela assina e dentro da geradora. Ela comprou um pacote, dentro daquele pacote já estão os canais abertos. Que a geradora, a operadora fornece para ela já digitalmente. Seja via cabo, seja via satélite. Entendi. Ok? Então, isso para quem já assina, as pessoas têm uma dúvida, até vem nos perguntar. Poxa, eu tenho o Sky, ou eu tenho o Net, ou eu tenho a TV da Vivo, na Fibra. Eu vou precisar colocar uma antena de UHF digital? Não, não vai precisar, porque a própria operadora já está fornecendo esses canais no pacote digitalmente já. Então, ele não vai precisar fazer isso. Fica, sim, necessário o usuário de TV aberta, aquele que tem uma parabólica, ou ainda aquele que tem uma antena convencional, o UHF, que ainda está se utilizando do que nós chamamos de canais abertos terrestres. Então, essa pessoa tem que botar uma anteninha de UHF digital, apontado aqui para a TV Indaiá, apontado para Campinas, para ter os canais abertos, sendo transmitidos digitalmente, com qualidade até em HD, vamos dizer de passagem. O Josu, e nesse período que nós estamos conversando aqui, nesse momento de transição, você que está nesse momento, você sabe dizer qual é a porcentagem, a estimativa pelo menos, de pessoas que continuam usando o sinal aberto e as que já migraram, estão migrando para o sinal fechado, para o sinal, para a TV por assinatura? Tem como fazer uma análise disso ou não? Ou é muito complexo? Nós temos hoje no Brasil, para você ter uma ideia, de mais de 220 milhões de habitantes, nós temos 110 milhões de habitações, sendo uma média de duas pessoas por habitação. Uma média, tá? Essas habitações estão em áreas urbanas, áreas rurais e áreas que eles chamam de áreas remotas, que não é nem área rural, nem urbana, mas está... Está perdido no meio do mato aí. É isso aí, áreas remotas. Áreas remotas pode ser uma fazenda muito mais longa, mais longe, pode ser uma área de mata densa, ribeirinhos, enfim. Sim, aquelas pessoas que estão sem acesso, tanto à área rural como à área urbana, tá? Então, desses 110 milhões de habitações hoje, nós temos o que nós chamamos de market share dentro da TV por assinatura, olha só, hein? Olha o que tem para crescer. 18% dos 110 milhões de habitações. 18% só de TV, de habitações com TV por assinatura, algum tipo de TV por assinatura. Temos 45% de acesso à TV aberta, seja via parabólica, banda C, que é aquela parabólica analógica que não paga nada, tá? Ou através de canais abertos. Então, 45, de 110 milhões de habitações, uma média de 50 milhões de habitações tem acesso à TV, o restante não. Continua, por exemplo, ouvindo rádio. Olha isso. Olha que interessante. E desse número total, Jair, só das 110 milhões de habitações, vamos falar de habitações, não de pessoas, tá? Não de habitações, né? Só 8% tem acesso à internet fixa. Ou seja, 8 milhões. 8 milhões de residências no Brasil hoje têm internet fixa. Não é nada. É óbvio que quando você fala, traz para a mobilidade pessoal, serviço móvel pessoal, aí isso vai embora, né? Jair, mas por que continua sendo tão caro o acesso à internet no Brasil? Então, Jair, eu tenho uma opinião muito peculiar, própria sobre isso. Não só, não vamos dizer só da internet, né? Todo tipo de telecomunicações hoje é caro no Brasil. É, muito caro. É muito caro. Não tem explicação. Eu digo, eu estou falando da internet, vamos dizer assim, que é hoje o básico do básico para você estar incorporado ao universo virtual. Pessoal, seria, vamos dizer assim, a cesta básica para quem quer estar na internet hoje teria uma assinatura de internet com banda boa e preço bom. Olha que legal. E essa pergunta que você fez é muito bacana porque como nós trabalhamos com vários tipos de operadoras de internet, via cabo, via 4G e agora eu tenho a via satélite também, a gente entende um pouco da diferença. Por exemplo, a internet via satélite, ela tem um custo muito alto de locação do satélite. Quando você faz um upload para satélite, não é barato. O equipamento é um equipamento caríssimo. No entanto que ele é 100% importado, ele não tem no Brasil. O rádio que você coloca na antena para gerar sinal para o satélite é muito caro. Então, precisa ter um subsídio para que o assinante possa aceitar o custo. Então, o operador tem que subsidiar, tem que bancar aquele equipamento. Se ele custa R$3.000, vai sair por R$200. E aí, esse custo vai se diluir... Na assinatura. Na assinatura. Tá. Então, é esse o motivo principal do satélite. E é compreensível. Nós não estamos falando de um serviço muito usado. Até porque você não tem muitos assinantes. Então, o custo é elevado. Você não tem como diluir no número de usuários. Exatamente. Então, eu acho que é um serviço caro. Botar o satélite em órbita não é levar um pedaço de fio até Campinas. Eu sei como é que é. Agora, e a estrutura física? Fixa ou até a móvel do 4G. 4G. Então, eu entendo por algumas situações. Primeiro, por causa do imposto. 25% do imposto. Nós temos um ICM alto de telecomunicações hoje. Muito alto. 25% do imposto é muito alto. Segundo, nós não temos concorrência nas principais operadoras, concorrência com qualidade. Se você for ver a internet via cabo, você tem um cabo na mão. E é horrível. É uma pior que a outra. Mas, a que melhor entrega um serviço de qualidade é a que mais caro cobra também. E se justifica um pouco pelo imposto que é pago e por quanto que o usuário pode pagar. Olha que interessante. Quanto que o usuário hoje de internet pode pagar por uma internet boa que atenda às necessidades dele? Quanto? Porque você vê que é a lei da procura e da oferta. Se cai a procura, automaticamente o preço tende a cair. Isso é fato hoje no mercado, hoje no negócio. Agora, se tem uma procura alta, eu posso também cobrar um pouquinho mais. Sim. Que é o que acontece. Sim. Essa é a famosa geração da inflação. A inflação funciona assim. Eu vou... Só para concluir esse raciocínio, a inflação é mais ou menos assim. Aí, custa 5. Se eu cobrar 6, será que paga? O cara paga. E se eu cobrar 7? Paga. E se eu cobrar 8? Paga. E se eu cobrar 9? Paga. Mas, se 5 eu estou tendo lucro, o que vem depois é a tal da inflação. Enquanto a pessoa se dispuser a pagar, o mercado cobra. Vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com o Josu aqui para a gente fechar esse papo sobre tecnologia. Não sai daí, eu volto já já. De volta com o Papo Livre. Aqui o papo com o Josu da Company, Josu Mar Busanelli. Nós estamos falando sobre essa mudança do analógico para o digital na televisão, no rádio. E também a questão da internet, que ainda no Brasil é cara e não dá para todo mundo. Quer dizer, é complicado. Eu me lembrei daquela piadinha, né? Vai acabar então e não vai dar para todo mundo. Não vou contar piada porque é... Enfim. E, Josu, nós estávamos falando que hoje a distribuição das operadoras de internet, elas não compram a banda suficiente para atender a demanda. Elas compram um determinado X e ficam administrando, tipo, fecha aqui e abre. Como se fosse o SAI, a pessoa que conviveu em Dayatuba na época que não tinha água, os operadores do SAI ficavam loucos porque uma hora tinha que dar água. Então, uma hora tinha água para o morado do sol, depois tinha que fechar o registro para ter água para o centro, depois fechava o registro para ter água aqui na Cidade Nova, depois fechava o registro para ter água lá no centro da Cidade Nova. Então, era uma operação de guerra para distribuir a água para que a cidade tivesse água. Isso há uns 30 anos, mais ou menos. Agora, nós estamos vendo, num tremendo avanço tecnológico, os caras administrarem a banda larga do mesmo jeito. Ou eu estou enganado no meu raciocínio? É, esse é um outro fator pelo qual a internet se torna cara no Brasil. Nós estávamos dizendo que a operadora que melhor atende a clientela, que melhor atende o serviço, ela cobra caro porque ela entende que o serviço dela tem qualidade e que o usuário pode pagar, além dos impostos que são altos. Porém, algumas operadoras, elas teriam que ter mais banda para melhorar a conectividade, o que a gente chama de índice de conectividade. Com isso, ela melhora o tráfego, melhora o download, ok? E, de alguma maneira também, isso passa a atender o maior número de acessos. Quando você tem, por exemplo, no 4G, 3G, 4G, uma ERB, estação ou rádio básico, que é aquela antena e tal, a operadora, o que ela faz? Ela mede o índice de conexão naquela antena, dentro da área perimetral, e depois ela destina uma banda para aquela estação. Aquela banda de internet é para atender o número de conexões. Se aquele número aumenta, ou se aumenta o download, o que acontece? Cai a qualidade da conexão, cai a velocidade. E é isso que as operadoras precisam melhorar. Elas precisam mandar para aquela estação rádio base, para aquela torre, uma qualidade melhor de banda, uma velocidade maior. Aumentou a banda, melhora a qualidade. Isso mesmo, trabalhar com sobra. Sempre trabalhar com sobra. Lembra que eu disse a vocês, numa outra entrevista que nós fizemos, num outro bate-papo, que as empresas americanas entregam banda a mais do que a banda que é vendida? E no Brasil entrega a menos, por uma complacência da Anatel? Que é o fim, né? É, e isso não pode acontecer. Para você ter uma ideia, quando eu fui assinante da GVT em Campinas, quando eu morei em Campinas agora, eu era assinante da GVT. Gente, o sinal da GVT, o serviço da GVT era excelente. Não tinha esse problema de queda, inclusive eles tinham redundância. Então eles tinham uma quadra, Joso, que eles tinham uma demanda. Na quadra do lado a outra, na quadra do lado... Então era por quadriláteros. Então vamos imaginar que nesse quadrilátero onde eu estou aqui hoje, deu uma oscilação, deu um problema qualquer. O quadrilátero do lado, que é exatamente o que você está falando no que diz respeito ao 3G ou 4G. Eu estou falando do físico. Essa aqui pega o disponível, joga nessa aqui e você não tem perda. Então a área está sempre abastecida e você não perde sinal, a velocidade de download, de upload. É fantástico. Mudou a operadora, a Vivo comprou a GVT, mudou a política, o sinal começou a decair, o serviço começou a ficar ruim. E era nítido. Você percebia claramente que tinha uma diferença de atividade, antes e depois. Não sei. É uma questão política das empresas de tentar ter o maior lucro com o menor investimento. É, trazendo um pouco para o nosso assunto de hoje sobre a TV digital, algumas coisas que a TV digital também vai poder fazer daqui para frente, ao longo da evolução da TV digital e que não vai depender da internet, liga-se de passagem, porque a TV digital é uma via de mão dupla. A analógica era só de download. Certo. A digital vai ter upload também. Então nós vamos ter interatividade na TV digital. Que é um diferencial que algumas emissoras já estão trabalhando. Isso. Sem a necessidade de internet. Isso é o que é mais importante. Pelo próprio sinal. Pelo próprio sinal. Porque o sistema digital permite essa bidirecionalidade que nós chamamos. Uma coisa que eu ia perguntar para você, essa questão da TV por satélite, por exemplo, as parabólicas. Quem tem parabólica vai ter que trocar o equipamento? Então, é uma boa pergunta essa, tá? Porque nós temos muitos usuários de TV aberta hoje, em Dayatuba especificamente, com parabólica. 25 mil, se não me engano, tá? Puxa. 25 mil de... Parabólicas. De residências com parabólica. Mas isso incluía as skies? Parabólica, não. Banda C. Banda C. Chama a banda C. Parabólica. Aquele panelão de cachorro. Aquela guarda-chuva. Aquele guarda-chuva. É. Já existem transmissões digitais no mesmo satélite hoje, que está sendo utilizado para o analógico. Porém, alguns canais ainda, como por exemplo a Globo, não disponibilizou para quem tem um sistema digital, um receptor digital, hoje que ele comprou fora de um fabricante distribuidor homologado. Vou explicar mais isso. Se você comprar um receptor digital de uma marca X, ele não foi homologado pela Natel, ele não recebe o sinal digital da Globo. Então, tem algumas marcas que você faz um cadastro e você troca o receptor analógico pelo digital ou ainda liga paralelamente, em conjunto, na mesma antena, e você, a partir desse cadastro, numa específica distribuidora, fabricante distribuidora, libera o canal regional pelo range de CEP. Olha que legal. Então, a Globo... Por que isso? Vamos entender uma coisa. Nós estamos pegando o sinal do satélite para o Banda C, tá? Não vamos falar em TV por assinatura. Sky, Claro... Então, é só aquele canal aberto. Só canal aberto. Nós estamos pegando esse sinal gratuitamente. O satélite, a transmissão dos canais abertos para o satélite, foi criada para que as emissoras retransmissoras locais se utilizassem disso. Captem o sinal do satélite e retransmitam localmente por UVHF canal aberto. Ok? Então, nós estamos usando domesticamente... Um serviço que seria corporativo. Corporativo. Que seria para uso da própria emissora. Mas, ao longo dos anos, isso foi se tornando de utilidade pública e foi se abrindo espaço para isso. Devido à demanda, devido a áreas remotas que não tem cobertura de TV, X. Com isso, as emissoras de TV perceberam que precisavam melhorar a qualidade de transmissão. Só que isso tem um custo. O satélite tem custo. E é alto? Muito alto. Diferente de você ter uma transmissora, um transmissor aqui dentro da TV em Daiá, você comprou, pagou, acabou. Né? O satélite, você tem que pagar mensalmente a utilização dele. Isso o custo é bem alto. Então, as emissoras entenderam que elas poderiam manter, mas melhorando um pouco isso, a qualidade, em cima do receptor digital, e aí homologar uma empresa que pudesse distribuir e liberar esse sinal com qualidade dentro das exigências da emissora. Entendi. Então, não é necessário trocar, mas se quiser trocar para melhorar a qualidade, tem que ser dessa maneira. Por exemplo, e a pessoa que tem essa antena parabólica aqui, essa banda C, para ela pegar a IPTV Campinas, por exemplo, o mesmo, a TV em Daiá, no digital, ela vai ter que ter uma antena diferenciada, aquela anteninha HD. Nós estamos falando de satélite, ok? Isso, do satélite. Nós estamos falando de satélite. Então, satélite é satélite. Antena parabólica apontada para o céu, visada para o satélite. Mas se ele quiser uma programação local, ele tem que ter a anteninha HD e direcidade... O IPTV já está disponível no satélite, nessa distribuidora homologada pela Anatel. Tá. Mediante um cadastro... Tá, eu entendi. Ok? Mas, por exemplo, quem não fizer esse cadastro, quem não tem esse apego, até porque a Bandeirantes e as outras emissoras não vão estar, ele vai ter que ter uma anteninha HD apontada para a antena, para Campinas, para cá, para poder pegar o sinal local, não é isso? Boa colocação também. Nós não tínhamos chegado ainda nesse aspecto. A antena HD é uma antena de UHF. Tá. Ok? Então, ele vai ter que ter uma antena apontada para uma cidade onde tem uma retransmissora de todos os canais, como é o caso nosso, que é Campinas. Porém, em alguns lugares aqui em Dayatuba, devido à depressão, devido a... Acaba pegando Sorocaba. Você vai ter que apontar para outro lado. Se o lugar for alto, tem uma avisada boa, então está com, hoje, 12 a 15 canais abertos em digital e HD, que são duas coisas diferentes. Digital e HD. Ter o digital e ter o HD. Algumas emissoras transmitem HD, outras em digital, que a imagem é bem superior ao analógico. Mas tem que ter essa anteninha para os canais abertos terrestres. Sim. Satélite é outra coisa. É que muita gente, na verdade, tem o satélite, que não paga nada, pega um sinal com melhor qualidade, aquela coisa toda, mas fica sem a regional, a local. Então, ele acaba colocando... Até então, ele tinha uma antena no UHF e mudava uma chavinha lá dentro. Agora é hora de assistir o Papo Livre. Ia lá e virava a chavinha e assistia a programação local aqui. Agora é a hora de estar passando o Jornal Nacional. Vira a chavinha ou não, não vira a chavinha, ainda mantém aqui do lado do SAI, que tem a torre da prefeitura ali, que as emissoras têm uma retransmissão aqui, que são as de Campinas e tal. Então, isso vai continuar acontecendo mesmo que passe para o digital. Sim. Isso vai continuar acontecendo. Só a antena vai ter que ser diferente. A antena é uma antena de UHF específica para o digital. Com conversor. Quem a TV que não for uma TV mais antiga, que não tiver o conversor embutido, a gente tem que comprar o conversor de digital para analógico. Certo. As TVs de 2013 para cá... São todas já com conversor. É só você plugar o cabo lá da antena direto atrás da TV, já está resolvido. Manda fazer uma busca automática, ele programa, carrega todos os canais automaticamente. Algumas regiões aqui em Dayatuba, olha que interessante. Se você for para algumas regiões da região sul da cidade, quando você aponta a sua antena para Campinas, analogicamente, os canais da TV da prefeitura, são quatro canais de UHF, e o canal da TV em Dayat, já entram também analogicamente na mesma antena. Certo. Porque ela funciona para digital, mas também funciona para analógico. Tá. Então é só você fazer um scan na sua TV, que você vai ter todos os canais. Em breve, eu acredito que todas as emissoras de UHF vão, obrigatoriamente, vão passar para digital, aí está resolvido. Aí para essa celeuma aí. Gente, o papo está bom, mas nosso horário explodiu aqui. Joso, obrigado pela participação. Espero que a gente tenha conseguido dirimir aí algumas dúvidas, e se não, voltamos aqui depois para falar mais sobre o assunto. Já queria agradecer mais uma vez você, é muito bom estar aqui com você. O prazer é nosso, é muito gostoso o papo. Fora o papo dos dinossauros fora do ar aqui. Quero agradecer a direção da TV em Dayat. Eu espero que a gente volte mais vezes para falar de tecnologia, que é um papo muito empolgante, muito interessante, e interesse público também. Muito obrigado. Obrigado.